Muito obrigado, vereador Dalton, em nome de quem eu cumprimento a todos. Eu vou ser breve, eu vou dizer o que a gente mais precisa no momento, como o doutor Cláudio já disse, é a união, depois nós precisamos de prevenção e de vacina. Essa prevenção, nós temos que incutir na população, que isso vai ser como passar no detector de metais no aeroporto, como usar o cinto de segurança. Isso nós vamos conviver durante muito tempo, e temos que nos habituar a isso. Então é importantíssimo fazer uma campanha nesse sentido. Então, gasto um pouco do meu tempo para reforçar essa ideia, que me parece ser de extrema importância. Apesar da vacina e dos seus resultados, nós devemos manter as medidas preventivas durante um bom tempo, se não para sempre. Do ponto de vista prático, não vou repetir o que já foi dito, mas nós temos uma preocupação em relação às questões no que se refere a oxigênio e fármacos necessários à intubação e ventilação mecânica. Nós já oficiamos as autoridades, sabemos que não está fácil, mas temos que ter um empenho nesse sentido, porque sabemos de alguns locais onde falta esse tipo de medicamento, por exemplo, e o paciente está no ventilador e vai fazer o quê? Então, é mais uma ansiedade dos médicos e dos profissionais de saúde que estão ali do lado do paciente. Outra situação importante que nos parece importante colocar aqui, nesse tipo de reunião, é com relação às questões do Revalida, que volta e meia a gente vê uma ação aqui, outra acolá, sob o pretexto da pandemia de se contratar médicos sem o Revalida. Muito bem, o Revalida foi feito em dezembro, e a segunda fase, entre uma fase e outra, existe um período. Esse período é necessário, por exemplo, para ver os recursos que foram feitos à prova, e para o senhor ter ideia, foram arredondando 15.516 mil candidatos e tiveram 35 mil recursos, que têm que ser respondidos um a um para que o concurso possa prosseguir. Na segunda fase, temos a questão de estações de avaliação, que tem que ser feita dentro de hospital. E, por conta da pandemia, os hospitais estão super lotados e dificulta a realização da segunda fase. Mas já tem previsão para ser feita. E as previsões do Revalida, habitualmente, seriam para ser feitas de seis em seis meses. Então, essa é a previsão. Então, sob o ponto de vista nosso, como profissionais, quando eu vejo o professor Clóvis dizer que ele já foi intensivista, é um professor, é uma pessoa extremamente capaz, e se diz com dificuldade para entrar em uma UTI e fazer um procedimento de intensivista, então, por aí, os senhores vejam que não é para qualquer médico. Então, a gente sabe que tem escolas excelentes fora, mas tem escolas muito ruins. Todos já viram manchetes e portagens a respeito. Então, é justo que a população receba um atendimento de médico, que tenha o mínimo de revalidação, de demonstração de que é capaz de nos atender. E aí, eu digo nós, porque vai atender o nosso parente, o nosso filho, o nosso pai, e, quiçá, a gente mesmo. Quando nós estivermos numa situação de necessidade, talvez essa pessoa vá nos atender. Então, é preciso ter essa revalidação mínima para que todos recebam o atendimento adequado. E também dizer que o conselho está atento às questões técnicas do atendimento. Então, nós fiscalizamos, o Estado do Paraná fiscalizou, no ano passado, tivemos mais de 2.300 fiscalizações no Estado. É o Estado que mais fiscaliza no país. E todas as denúncias que recebemos, nós fiscalizamos, para ver se tem condição técnica adequada. E vou finalizar, vereador, atualizando o seu número, nós temos hoje 56 colegas que faleceram. Então, aumentou um pouco a sua estatística. E vou dar o exemplo do que os médicos e os profissionais de saúde, a gente sempre tem o cuidado de incluir todos, porque não é só o médico que está lá. É muito desgastante a pessoa ouvir as últimas palavras de alguém e receber o último olhar. Então, por aí, o senhor pode perceber o nível de estresse a que os nossos colegas estão submetidos. Queria agradecer a oportunidade de colocar o Conselho de Medicina à disposição dos senhores. Vou pedir licença, que nós temos um outro compromisso na sequência. Está certo? Mas colocamos o Conselho sempre à disposição dos senhores vereadores, na medida que for necessário. Está bem? Acho que alguns dos meus colegas vão permanecer e podem esclarecer eventuais dúvidas que os senhores têm. Agradeço mais uma vez. Obrigado, vereador. Dr. Roberto, eu é que agradeço a sua gentil participação e quero lhe dizer que a sua fala, sem dúvida nenhuma, foi a mais emocionante de hoje. Eu não tenho dúvidas do que deve ser ter a última palavra e o último olhar de um paciente nas mãos de vocês. Sem dúvida, faço as minhas, as suas dores aqui e de todos os profissionais que estão à frente dessa última... Muito obrigado, Dr. Roberto, pela sua participação. Vereador Dalton, eu gostaria, eu vi que existe uma pergunta, eu vi no chat, sobre o Revalida, me parece que é de uma vereadora. É do vereador Renato Freitas. É do vereador Renato Freitas. Tá. Eu gostaria de responder, vereador. O Revalida é uma coisa que tem nos trazido muito de sabor, porque o Revalida é uma prova feita pelo Ministério da Educação em que o Conselho não tem interferência nenhuma, mas que visa verificar a formação dos médicos formados no exterior. Muito bem. É interessante que o nosso querido vereador saiba que há uma necessidade de que os médicos formados em escolas do exterior demonstrem seu preparo, sua qualificação para prestarem assistência à população brasileira. Qualquer outro país que tenha o mínimo de cuidado e oferecer para a sua população médicos e uma assistência médica de qualidade exige isto. Veja bem, qualquer médico brasileiro que vá atuar na maioria dos países da Europa, mas nos Estados Unidos, no Canadá também, é obrigado a se submeter uma prova. Uma prova que mostra a sua formação boa. Não se conhece a escola do exterior, não se conhecem as escolas no Brasil, os americanos conhecem as escolas deles, os europeus as deles. Quando o médico vem de fora, ele precisa demonstrar que a escola que ele estudou é uma escola capaz de tê-la formado numa condição de que o povo receba uma qualidade boa de saúde. Aí é que vem o Revalida. No Brasil, esta prova é feita, chama-se Revalida, é feita pelo Ministério da Educação e eu quero deixar bem frisado que o Conselho Regional de Medicina e o Federal de Medicina não têm nenhuma ingerência sobre essa prova. Portanto, quando nos acusam de que a prova é muito pesada como é a prova da OAB e o índice de reprovação é muito grande, que isso seria uma maneira de nós termos uma reserva de mercado, o que não é verdade. Bom, ela é feita anualmente e aí sim os aprovados são reconhecidos como capazes e registrados no Conselho de Classe estando aí aptos também a trabalhar perante a população. Então, este é o Revalida. O Revalida em absoluto não representa corporativismo da classe médica. Ele representa, na verdade, o respeito à boa medicina que tem que ser ofertada à população. uma coisa só para complementar e para usar umas sete minutos que eu só usei três é a respeito da briga que se tem ultimamente dizendo que faltam médicos no país. Veja, a Covid que é causada pelo Sars-CoV-2 surpreende a todos nós pela sua grande capacidade de transmissão, de causar agravo pulmonar, cardíaco, renal, de coagulação sanguínea do sistema nervoso central e ela requer terapêuticas complexas que, em uma UTI, só são controláveis por médicos intensivistas com formação específica e que, para serem formados como intensivistas, exigem treinamento de quatro anos após os seis anos de medicina. Então, disso se depende que não faltam médicos. falta-se o médico com formação para o atendimento nos casos graves de Covid, principalmente os profissionais intensivistas, mas também os pneumologistas, os cardiologistas, os nefrologistas, os endócrinos, os infectologistas, cuja formação exige estudo e prática específica no atendimento dos casos de Covid. E, nesse trabalho especial, a gente tem que incluir a enfermagem, os auxiliares de enfermagem, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, os fonoaudiólogos, os psicólogos, os nutricionistas. Portanto, meu caro vereador, qualquer médico que não tenha essa específica capacitação não deve atuar sobre os doentes dessa grave doença. é isso que nos preocupa quando, de repente, uma, eu diria, esdrúxula decisão judicial faz com que médicos que não têm revalida, que não têm a sua capacidade afirmada, vão atuar em Covid porque dizem que falta médico, não falta médico, falta é médicos com formação para isso. Eu não posso admitir que um colega meu que se diz médico vai atender um doente com Covid se ele não tem a formação médica que se espera seja mínima como é que se dá nesse país. E seria a mesma coisa, meu caro doutor Daldo. Vamos lá, qualquer médico pode lidar com vida? Não. Qualquer bacharel em direito pode dar uma sentença judicial? Qualquer engenheiro recém-formado é capaz de se dar a responsabilidade de um prédio residencial de 20 andares? Não. Então, nós não podemos correr o risco de deixar a nossa população à mão de médicos, entre aspas, que se formaram no exterior e nós não sabemos qual é esse tipo de formação. Fico imensamente grato pela sua gentileza em nos convidar e acho que de legisladores como o senhor e seus colegas é que esse país vai melhorar. Ouvindo as partes, dialogando, tendo sempre o coração aberto e lhe digo uma coisa que é uma verdade, determinando o que o meu querido doutor Iocida, meu presidente, diz, cada atestado de óbito que o médico assina é uma cicatriz perene na sua alma. Imagine 320 mil óbitos. É este o país que nós estamos vivendo hoje. Muito obrigado, meu querido. Doutor Pujol, sou eu que agradeço. Eu agradeço porque é sempre um prazer, uma honra ouvir o senhor. O senhor tem a voz da ciência e da experiência. Muito obrigado. Isso é uma coisa que nos agrega muito, nos traz muita luz, como destacou o doutor Clóvis e, sem dúvida nenhuma, acrescenta na nossa luta pelo combate a essa doença tão cruel. Eu quero dizer a todos, eu é que agradeço em nome de todos, doutor Pujol. Obrigado. Obrigado. Obrigado.